Música Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruxaira e vim trazer mais uma história muito legal para vocês. E a história de hoje se chama A Irmã Desconhecida. E essa história não é aqui do Brasil, ela vem lá do Suriname. Vocês já ouviram falar desse lugar? Então vocês podem, depois que acabar a história, dar uma pesquisada e procurar saber onde fica esse lugar. E essa história de hoje começa mais ou menos assim. Era uma vez um rei e uma rainha. E eles tiveram um filho, um menino. Depois que o menino havia crescido um pouco, o rei disse Acho que é hora de lhe darmos uma irmãzinha. E assim a rainha engravidou novamente. E adivinhem, nasceu outro menino. Passado algum tempo, a rainha engravidou de novo. Agora teremos uma menina, dizia o rei. É meu sonho ter uma filha. E de novo nasceu outro menino. E assim a vida deles continuou. Até que eles haviam tido doze. Doze meninos. Doze filhos. O rei, então, tomou uma atitude extrema. A rainha engravidou novamente. E ele disse, essa será a nossa última tentativa. E digo mais. Se nascer uma menina, vou mandar executar todos os meninos. Os nossos doze filhos. A rainha, aterrorizada, ao mesmo tempo que estava feliz por estar grávida, estava triste, pois havia o risco de que os seus outros filhos morressem. Foi nessa época que aconteceu uma grande guerra. E o rei teve que viajar acompanhar as suas tropas. Durante essa viagem, a rainha percebeu que estava quase na hora do bebê nascer. Ela já sentia os sinais de que a gravidez estava chegando ao fim. E ela teve uma ideia. Para poupar os filhos da morte, ela lhes disse. Vocês doze devem fugir para a floresta. Lá construam uma cabana e fiquem escondidos. Jamais revelem que vocês são príncipes. Caso contrário, seu pai vai mandar matá-los lá mesmo. E muito triste, mas com medo da morte, os irmãos partiram. Chegando na floresta, construíram uma bela cabana e lá começaram a viver. Eles fizeram uma promessa, uns para os outros, que se aparecesse em algum momento alguma mulher, eles a matariam. Antes do rei voltar, a rainha percebeu que estava quase chegando a hora do bebê nascer. Que a sua gravidez estava chegando ao fim. Para poupar os filhos da morte, ela teve uma ideia. Meus filhos, o pai de vocês disse que se nascer uma menina, vocês vão ser mortos. Então, eu tenho uma ideia. Vocês vão morar na floresta. Construam uma cabana e fiquem vivendo por lá. A floresta lhes dará tudo o que vocês precisam. Lá tem frutos, tem caça. Façam as coisas bem direitinho. E, por favor, nunca digam que vocês são príncipes. Nunca revelem a ninguém que vocês são filhos do rei. Caso contrário, o pai de vocês mandará matá-los lá mesmo, dentro da floresta. E vamos fazer um combinado. Assim que o bebê nascer, e está quase chegando a hora, eu vou hastear uma bandeira branca, caso seja outro menino. Assim, vocês podem voltar para casa. Se eu hastear uma bandeira vermelha, é sinal de que nasceu uma menina e vocês devem ficar escondidos na floresta. Com muita tristeza, mas também com muito medo da morte, os irmãos partiram. Lá na floresta, construíram uma enorme cabana. Afinal, eram doze irmãos. E lá começaram a viver. Tiravam o seu sustento da floresta. Das frutas, das caças e tudo mais que a floresta oferecia. E chegou o tão esperado dia. Nasceu finalmente o bebê. E, para a tristeza dos irmãos, era, sim, uma menina. A mãe achou uma bandeira vermelha. E, naquele momento, eles fizeram uma promessa um para os outros. Que, se em qualquer momento, aparecesse uma mulher ali na cabana, eles a matariam. Afinal, era por causa de uma mulher que eles haviam perdido tudo o que eles tinham. E estavam ali, isolados dentro da floresta. Os anos se passaram. E essa irmã cresceu. E um dia, passeando pelo palácio, ela descobriu doze baús. E chegou para a mãe e perguntou. Mamãe, por que tem doze baús com coisas, com brinquedos, coisas de menino? Não é nada, minha filha, não é nada. São as coisas dos empregados. Vá brincar. Mas o tempo foi passando. E essa menina tinha uma curiosidade. E ela achava que tinha algo de errado nessa história. Nessa época, o pai já havia voltado da guerra. E ele tinha um anel que só os reis tinham. Um anel muito, muito bonito. E a mãe, sem saber o que dizer, cada vez inventava uma história. Até que um dia, a menina já adulta, encontrou uma arma. E apontou para a cabeça da mãe. E disse. Agora você vai me contar a verdade. Esse revólver tem duas balas. Uma para mim e uma para você. A mãe, com medo de perder a última filha que lhe restava, contou toda a verdade. A menina, durante a noite, pegou o anel do pai, que ficava ali ao lado de onde eles dormiam. Colocou no dedo e partiu, em busca de conhecer os seus irmãos. Passou a noite toda viajando. Quando estava amanhecendo o dia, ela chegou na suposta barraca dos irmãos. Foi entrando de mansinho. E as camas que haviam na barraca estavam vazias. Menos uma. A do irmão, mais jovem. Ela então disse. Oi? O irmão levantou num susto. Quando viu que se tratava de uma mulher, lhe disse. Quem é você? Nós vamos te matar. Qualquer mulher que entre na nossa casa será morta. Porque nós estamos aqui por causa de uma mulher. Ela então mostrou o anel. E o irmão logo entendeu que se tratava de sua irmã. Em vez de ter muita raiva e muito ódio, ele abraçou a irmã tão forte, tão forte, e preparou o jantar. Passou o dia com a irmã, preparando um monte de comidas gostosas. Quando os irmãos finalmente voltaram da casa, havia na mesa treze pratos. Os irmãos olharam um para o outro e desconfiados perguntaram. Temos um convidado? O irmão caçula então falou. Temos uma convidada. Como uma convidada, nós juramos matar qualquer mulher que aparecesse nesta tenda. Mas é uma convidada muito especial. Então ela saiu de dentro de um dos quartos e mostrou o anel. E em vez de ódio, só o amor surgiu. Eles se abraçaram, se abraçaram. E a irmã havia colhido doze botões de rosa e colocado um em cada prato. Os irmãos sentaram-se muito felizes para jantar. Mas algo inesperado aconteceu. Ao colocar a primeira colherada de comida na boca, os doze irmãos se transformaram em doze araras. E saíram voando por aí. A menina ficou tão tristonha, tão tristonha, pois mal havia conhecido os irmãos e já havia os perdido. A irmã então desesperada fez um juramento. Prometeu que nunca mais falaria até encontrar os seus doze irmãos. E começou a sair pelo mundo procurando os seus irmãos. A moça andou, 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 até que as suas roupas se tornaram farrapos. Mesmo assim, ela foi encontrada por um príncipe que estava passeando por ali. E ele lhe disse, olá moça, de onde está vindo? Está com fome? Com sede? Ela fez sinal de que não falava. E mesmo com as roupas em farrapos e sem falar, ela era tão linda e transparecia uma paz e uma gentileza tão grande que o príncipe resolveu levá-la para o seu palácio. Chegando lá, lhe deu comida, roupas novas, água. E as suas irmãs, com ciúme, começaram a encher a cabeça do príncipe de caraminholas. Essa moça não fala. Ela deve estar possuída por um espírito maligno. É, isso mesmo, disse a sua irmã. Certeza que deve haver algo de muito errado com ela. Ela vai lhe trazer má sorte, irmão. Vamos falar com o nosso pai. E apelando para o rei, resolveram que iam executar a moça. Achando que ela realmente tinha algum espírito maligno. A amarraram num pedaço de madeira e estavam prestes a colocar fogo nos seus pés. Quando surgiram, voando do céu, doze lindas araras. E, mais do que depressa, arroeram as cordas que a amarravam. E, depois disso, se transformaram novamente em homens. Então ela disse, meus irmãos. E o príncipe percebeu que ela não era muda. Ela explicou tudo para o seu amado. Estava cumprindo uma promessa que havia feito. E os dois finalmente se casaram. Foram anos de muita alegria. Pois agora os dois reinos viviam em paz. E assim eles foram felizes para sempre. Espero que tenham gostado dessa história. E não se esqueçam. Pesquisem aonde fica o Suriname. Um beijinho. E até a próxima.